Estamos aqui a bordo do Celtic Link Descendo na Irlanda Está manobrando agora nesse momento Está dando reverso Vamos lá Nós estamos em português da CELTIC-Link Ferry, que está chegando na Rosliere, na Irlanda. Nós morávamos em português na França ontem ontem. 10h da noite. 10h da noite. 20h da noite. 20h da noite. 20h da noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.